Vamô, vamos brincar, vamos brincar Cuidado meu netinho, correndo tanto assim você poderá se machucar Ah Vamô, vamos brincar, vamos brincar Vamos sim, mas de que nós vamos brincar? Nós vamos brincar de trilha De trilha? Ah, e como é que brinca de trilha? Ah Vamô, é muito fácil A gente joga o dado e o número que sai por cima a gente anda nas casinhas Entendi Quem joga a trilha? Ah, eu, 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 eu Quatro, Vamô Um, dois, três, quatro Deixa eu pegar uma cartinha Imite o som de um carro Ah, será que você sabe? Ah, é muito fácil Ah, é muito fácil Ah, é, você conseguiu Olha, você está usando o carro do meu pai Que legal Agora é só ver, vovó Joga pra vovó Tá bom Dois Dois Um, dois Se tira a cartinha aí pra vovó Pule Três vezes e um pé só Será que você vai conseguir, vovó? Ah, vou tentar Vai lá, vovô! Pronto? Vamos, sobe! Um! Vai! Dois! Três! Vovô, eu consegui! Parabéns, avô! Parabéns! Agora é minha vez! Você de novo, vai! Dois! Dois! Um, dois! Deixa eu pegar uma cartinha! Cante sua música preferida! E qual é a sua música preferida? Eu tenho uma música muito legal, vovô! Qual? Chama Trulabirula! Você conhece? Eu já ouvi! Vamos cantar, vovó! Vamos cantar junto com eles? Vamos! Vamos, então, levanta! Vamos! Levanta, levanta! Vamos! Vamos lá? Vamos! Vamos! Veja! Senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta. Trula, pirula, trula, pirula, trula, pirula. Chora, ri, chora, ri, chora, ri. Aê! Realmente, é muito legal. Muito legal. Ai, vovó, me diverti tanto. Meu querido Cleitinho, a vovó puxa também. Tem muito tempo, a vovó não se divertia tanto assim. Sabe, vovó, quando eu crescer, eu quero saber tocar violino. Sério? Sim, sim. Meu netinho, então escute a vovó. Nunca desista dos seus sonhos. Você poderá ser o que você quiser. Tchau. Obrigada. 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 A senhora tava no sonho também. A senhora... A vovó! A vovó era muito novinha. A vovó novinha! E você tava tocando um violino muito grande. Violino grande? Você tava apoiando ele no chão. Ah! É um que a gente toca assim? Isso, isso mesmo. Ó, meu querido Cleitinho, o nome desse instrumento é violoncelo Vi o quê? Violoncelo Ah, violoncelo Isso, você aprendeu Vovó, você não sabe quem estava no sonho também E quem? O Jorginho O Jorginho? Sim E ele estava tocando um violino um pouco maior, sim Um violino maior Sim, maior Ah, sim Isso, isso, isso Ah, meu querido Cleitinho, o nome desse instrumento é viola Viola Ah, viola Isso Ah, vovó, esse sonho foi tão legal que eu queria que fosse verdade Eu queria falar para todos os crianças e vovó que elas podem ser o que quiserem E nós podemos, meu querido Sim, nós podemos Legal Olha, é só a gente olhar para lá, olha lá É verdade Tem muitas crianças Tem muitas crianças nos assistindo Vamos falar juntos? Vamos Então vamos Vamos Crianças, vocês podem realizar os seus sonhos e alcançar o que vocês quiserem Tchau 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 Tchau